Vocês ouviram? Toma banho. Exatamente. E quando a roupa tá suja, o que a gente faz com a roupa suja? A gente põe na máquina de lavar. No Brasil a gente lava no tanque, lavava no tanque, né? Porque hoje o dia todo mundo que mudava. Então, quando tem coisa suja, a gente pega e põe sabão e lava, não é mesmo? Mas e o coração da gente? Quando o coraçãozinho da gente tá sujo, a gente fala uma mentira. Ou a gente fez uma maldade pra outra criança, a gente não devia ter feito isso. Fez uma manchinha no coração. Quem que pode limpar esse coração sujinho? Quem que limpa o coração? Vamos passar sabão no coração? O coração, o sabão lá no coração? Jesus. Muito bem. Então vamos cantar sobre isso. Cada coisa bonita pra gente cantar sobre isso. Vocês me ajudam, por favor? Todo mundo. O sabão lava meu pezinho, lava meu rostinho, lava minhas mãos. Mas Jesus, pra mim deixar limpinho, ela lava meu corajão. Quanto mal, faz uma manchinha. Eu sei muito bem que pode militar. Sim, Jesus. Pra mim deixar limpinho, ela lava meu corajão. Agora vamos cantar por dentro, fora, em alto e embaixo. Você sabe essa música? Canta comigo. Vamos cantar. Por dentro, fora, em alto e embaixo, eu sempre sou feliz. Por dentro, fora, em alto e embaixo, eu sempre sou feliz. Por dentro, fora, em alto e embaixo, eu sempre sou feliz. Agora vamos cantar por dentro, fora, em alto e embaixo, eu sempre sou feliz. Por dentro, fora, em alto e embaixo, eu sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, em alto e embaixo, eu sempre sou feliz. Por dentro, fora, em alto e embaixo, eu sempre sou feliz. Por dentro, fora, em alto e embaixo, eu sempre sou feliz. Por dentro, fora, em alto e embaixo, eu sempre sou feliz. Agora não pode falar algo Agora não pode falar nada Acabam ficar com a outra bem além Eu tenho gozo no meu coração Eu tenho alegria no meu coração Vamos lá, todo mundo conhece essa? Vamos! Meu coração, meu coração Eu tenho gozo, gozo em meu coração Sempre em meu coração Eu tenho alegria no meu coração Meu coração, meu coração Eu tenho alegria em meu coração Sempre em meu coração Agora todo mundo de pontinha, mãozinha juntas assim, ó Nós vamos orar Nós vamos pedir pra Jesus que venha morar no nosso coração Pra nunca mais ser manchinha Que Ele venha pra ficar pra sempre Em meu coração Em meu coração Sim, vem pra entrar Ó Cristo Vem hoje entrar Vem para ficar Em meu coração Ó Cristo Em meu coração Em meu coração Sim, vem pra entrar Ó Cristo Vem hoje Vem para ficar Em meu coração Em meu coração Ó Cristo Amém Amém Todo mundo tá apanhadinho, sete banho Hoje o Pai que vem sempre tomar banho Tá todo mundo nem vindo? Não Não, não vai tomar banho hoje ainda Eu vou convidar o João Tchau